É não só o pana说ita, é não no pao no namo É não só ocole ou do ago, é no pao no namo Com o sorriso, da carimbel e para soleno É não só o dame, é na pava no namo É não só o�u do bide, é no pao no namo Com o sorriso, da carimbel e para soleno Pra mim! Solta o grito da gavela A CIDADE NO BRASIL 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 Minas Life e o nosso jeito de ser Muito obrigada pelos 100 mil inscritos Tchau!